Thelma Carneiro, gestora da Escola Márcio Marinho. Quais homenagens vocês estão trazendo hoje? Nós hoje estamos aqui homenageando, festejando a independência do Brasil, os cintos anos. E nada melhor do que trazer nossos alunos para participar com a humanidade. Valeu, muito bom. Qual a importância desse momento e principalmente essa sociabilidade, as crianças se apresentando publicamente também? Isso. A gente está trazendo também a nossa cidade, a humanidade, a nossa cidade, a emancipação turística da nossa cidade. É muito importante que os alunos percebam isso e também colaborem e participem. Legal, obrigado.